Na jornada de uma década, avançamos bem, mas sabemos que é preciso evoluir ainda mais. Nesse período, tivemos muitos aprendizados e conhecemos várias histórias, exemplos inspiradores, ideias e propostas ousadas. Assim como a Odebrecht evolui, os jovens se transformam e se motivam em passos rápidos. Acompanhando as principais tendências das novas gerações, ouvimos estudantes, pesquisadores e nos inspiramos em seus desejos e sonhos. Então nos lançamos ao desafio de repensar o Prêmio Odebrecht, para reforçar os vínculos com o futuro. Ninguém faz nada sozinho. Dos sonhos à aplicação prática, precisamos acelerar, trabalhar juntos e tirar as ideias do papel. Temos em comum um mesmo propósito. E juntos, iremos colaborar para melhorar a vida das pessoas. Embarque com a gente nesse novo desafio da Odebrecht para o desenvolvimento sustentável. Partimos em fevereiro. E você?